Para a série Magnum. Ih, com aquele carrão, rapaz. Igualdão, lembra? É, as praias do Havaí, mulherada, linda, sempre por perto. Magro foi o detetive mais invejado, já admito, invejado, da telinha. Videoshow em série. Nos anos 80, um veterano da guerra do Vietnam vivia de sombra, água fresca e alguns mistérios para desvendar em solo havaiano. Quem era o tal? Aquele galã, havaiano, bigodão, super engraçado. Ponto, Marcelão. Magnum se tornou detetive particular e fez o público acompanhar suas histórias sem desgrudar da telinha. É ele. Ele é Ivan Gregorovitch e é coronel da KGB. Você acha que ele matou o Mac? Está tentando me matar. E aí, galera do video show. Quer dizer que o assunto, então, hoje é Magnum. Venho participando de regatas há três anos. Já cheguei a participar da regata de Molacá e Uahu. 27 milhas através de uma das correntes marítimas mais perigosas do mundo. Era uma ideia interessante fazer um playboy. Desvendava situações que envolviam sempre o ministério. Sempre lembrado pelos fãs da série, o mordomo Higgins fiscalizava todos os passos do bigododo. Ah, meu Deus! Como pode viver em tal sujeira? Isto não é sujeira. É apenas bagunça. O coitado tinha muita dor de cabeça para cuidar dessa criança grande. Eu suponho que a criança sou eu, né? Sempre auxiliando o bom Ivan nas investigações, estavam Rick e T.C., companheiros da época do Vietnã. Tem um carro aí seguindo a gente. Magno era esse sujeito bigodudo, né? Que usava umas camisas floridas que na época a gente achava super legal, achava super cool. Mas que, para falar a verdade, hoje a gente está um cafona pra caramba, né? Se é o que você quer pensar, pronto. Não, 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 não. Magno. Um seriado que tinha muita aventura, muita emoção. São essas as lembranças que eu tenho aí de Tom Selleck. O que vocês acham da gente ir até Pali pra ver o amanhecer? Vai ser lindo! O sucesso do programa alçou Tom Selleck ao estrelato. O talento do ator o levou a vários convites pra trabalhos importantes durante e após o encerramento do seriado. Selleck continua na ativa, prova de que ele é o cara. Muito obrigado. Falando nisso, a perfeita dublagem do herói no Brasil se deve ao talento do saudoso Francisco Milani. Que responsa, hein? Viu só como é que um homem se torna inesquecível? É isso aí, galera. Foi um prazer falar sobre Magno, esse seriado genial dos anos 80. Passava a tarde na Globo, eu adorava. Eu, né, moleque, ficava lá vendo meus programinhas e o Magno era um que eu me divertia. Magno. 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 Magno.